Os sucessivos cortes de verbas ameaçam a maior universidade federal do país. A direção da UFRJ anunciou que só tem dinheiro para pagar as contas por mais dois meses e que, por isso, poderá fechar as portas. Com quase 1.500 laboratórios, a Universidade Federal do Rio de Janeiro investiga doenças que afligem o mundo. Aqui são feitas pesquisas que possibilitaram, por exemplo, o diagnóstico do primeiro caso de varíola dos macacos no estado, como explica essa virologista. A gente acumula conhecimento por 30 anos trabalhando com vírus muito parecidos com o monkeypox. Então, quando um caso desse surge, você já tem uma bagagem de conhecimento e até para esclarecer os colegas e esclarecer a população e montar um sistema de diagnóstico de uma forma muito mais rápida. Mas tudo isso está em risco. Para cumprir o teto de gastos, o Ministério da Educação bloqueou 1 bilhão e 600 milhões de reais das universidades federais. A UFRJ perdeu 23 milhões em um orçamento que já havia encolhido 30% em três anos. É como se a gente tivesse se programado para fazer um voo longo, sem condições de reabastecer, e já na nossa rota ser avisado de que, olha, 7% do combustível de vocês não vai poder ser utilizado, não tem onde pousar. Consequências que podem afetar também o atendimento em nove hospitais universitários e aulas para 70 mil alunos na graduação e pós-graduação. A reitora da UFRJ alerta que, se a redução de verbas não for revertida, a universidade corre o risco de interromper as atividades. O dinheiro para pagar contas básicas, como água, luz e segurança, deve acabar em agosto. A UFRJ negociou dívidas com prestadores de serviços e tem reduzido os gastos. O orçamento para esse ano precisaria ser de 390 milhões de reais. É o mínimo para se manter a universidade limpa, com a luz acesa e a água nas torneiras. O SBT Brasil questionou o Ministério da Educação sobre o risco de paralisação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas nós ainda não tivemos resposta.